E lembrando meus amigos, se você tem saudades de ativar o Port Off Grid, porque você pode comprar duas cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas que você quiser lá na TCG Network, compre quantas cartas você quiser e mande um foda-se para o Port Off Grid que compra só duas e está banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços para montar o seu deck do zero ou simplesmente para poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que a Megatinha em breve vai dropar, inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções, fique ligado para entender certinho como vai ficar o formato. E já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network, lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network. Então não fique parado meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no Acessando o site, link na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tê e Normal Summon Aliste, efeito. Sabe o que isso significa? Exatamente, e muito bem meus amigos, eu estou aqui para falar finalmente, mais uma vez, sobre o nosso querido e amado, ou talvez não tão amado assim, deck de Invoke de Shadow Dogmática. Por que? Geralmente, a desculpa que a gente tem é que em transição de formato a galera tende a jogar com o que o teoricamente é o mais safe. Daí vem a ideia de você utilizar o deck de Invoke de Shadow Dogmática, já que é um deck relativamente safe, não é tão difícil de jogar, dizem as pessoas. E ao mesmo tempo é um deck legal e forte que você pode ganhar porque sempre que você flipou ou ainda. Bom, mas nesse momento, eu não sei se você percebeu, o deck está relativamente popular. E lá dentro do Elling Book tem pessoas, bons jogadores que estão sim testando o deck. Simplesmente por ser transição de formato, não, eles estão testando competitivamente porque faz sentido você usar o Aleister nesse momento. Olha só que bizarro o deck de Aleister Dogmática, Shadow e Phoenix Infossil. Pois é, a Ingame Dash Hero chegou, Bunch of Destiny está aí na porta, novos decks, o metagame girou. Como você pode ver aqui, eu já indiquei algumas coisas que poderão ou estão acontecendo dentro do metagame. E baseado nisso, o Invoke de Shadow surgiu das cinzas, como uma linda fênix saindo do rabo do... Agora a gente vai tentar entender mais ou menos de um porquê. Por que que de repente a galera está tentando usar o deck de Invoke de Shadow com um monte de porra. E quem sabe, isso pode sim ser uma boa opção para esse formato atual. Vamos entender as implicações, os pontos positivos e negativos e o porquê. A galera está tentando usar esse deck que ninguém aguenta mais ver, normal, som, uma lista e efeito. Bastante de hoje, basicamente, é isso, então partiu. Vamos lá. Muito bem, meus amigos, antes de a gente prosseguir com o vídeo, eu quero te dar só um recadinho rápido. Eu estou farmando aqui, mano, eu estou gravando o máximo de vídeo possível. Puta que pariu, o bagulho está uma canseira da porra. Como vocês puderam ver, eu estou postando aí dois vídeos de jogos comentados por dia. Eu espero que vocês estejam curtindo. Se você acha que está demais, deixa nos comentários. A partir da semana que vem, eu vou voltar a postar só um jogo comentado por dia. E um jogo, e um vídeo, na verdade, no estilo desse, tá? Falando de coisas do jogo em si e não de jogo comentado. Mas essa semana, por ser a primeira semana de Burst of Dash legal, para a gente poder aquecer e entrar de fato no metagame, eu resolvi postar dois vídeos de jogos comentados por dia. Você pode achar, ah, o Tê está tentando farmar, viu? Ele está tentando coisar porque está dando dinheiro. Não, não dá, não dá. Está sendo muito pior os views desses vídeos que eu estou postando dois por dia do que da semana anterior, que eu só posto um jogo comentado por dia. Mas não importa. É porque eu quero bombardear mesmo de jogos, porque é legal a gente acompanhar o máximo de jogos possíveis do novo formato para a gente poder se adaptar. Mas, por que eu estou gravando tanta coisa assim com antecedência, digamos assim? É porque nesse fim de semana eu não vou estar presente, tá? Então, durante esse fim de semana, no sábado e no domingo, eu vou ter vídeo gravado, que eu vou deixar gravado para postar no sábado, eu vou deixar agendado. Mas, por que estarei indo lá para Belém, no Pará? Para quem não sabe, eu estou morando aqui no Tocantins, quase de vez eu com o Maranhão e com o Pará, que é a cidade de onde eu sou natural. E eu estou indo para lá para poder jogar o torneio dessa galera aqui, que é o Duel Champions League. Pois é, o torneio dessa galera aqui lá do Pará, né? Primeiro convidado para jogar o torneio. E eu estarei lá participando nesse fim de semana para poder passar bastante vergonha. Por algum motivo, eles acharam que era conveniente e que seria legal eu participar. Então, eu vou lá desprestigiar completamente o evento deles e fazer todo mundo passar vergonha junto comigo. Quem sabe até tomar uma cervejinha lá, né? Então, lembrando que se você for da região, passa lá para poder, enfim, jogar. Só isso. Esse é o grande atrativo do torneio. Jogar e ganhar premiação, porque a premiação é legal. São os playmats que valem bastante dinheiro. Então, dito isso, a gente volta para o vídeo Transição. Então, com essa tela do Yu-Gi-Oh! Pro, você está vendo uma leve, uma leve decklistezinha de Invoked, Dogmática, Shadow, Destiny Hero. Chame como você quiser. Então, a ideia, de novo, como sempre, como nunca, basicamente, não é fazer um deck profile. Eu não estou dizendo que essa decklist aqui é boa. Não estou dizendo isso, nem de longe. Mas, pelo que eu venho observando, é algo mais ou menos nesses modos que está sendo utilizado. A galera está usando a inguinha de Invoked, a inguinha de Dogma, a inguinha de Shadow e a inguinha de Destiny Hero no deck de Invoked, tá? Unido a cartas Goi Second. Então, basicamente, esse deck é um deck de cartas bombas, tá? Cartas boas. Que é mais ou menos o que a gente fazia lá no formato Dragon Link, quando fazia sentido. E por que isso pode ser interessante? Bom, primeiro que o cara tem uma cacetada de combinação de cartas boas, ao mesmo tempo em que ele tem uma cacetada de combinação de coisas ruins, porque ele pode... Tudo bem que ele está usando um, dois, três, quatro, teoricamente, bricks. Ou Máximus não é exatamente um brick, mas o Knight é. Então, ele está usando essa quantidade grande de bricks. É bricks? São bricks. De fato, são bricks. O Skizam até pode ser aqui, o Dogma também. Então, você pode colocar seis bricks. É bastante coisa. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma cacetada de cartas boas que você vai comprar. E são... E é muito bom, muito bom. O que você faz no final também é bom o suficiente, tá? Muito, muito, muito legal. Você tenta jogar um pouquinho em volta de algumas coisas que estão sendo usadas no metagame, como o Droplets. Talvez o Droplets nem tanto. Assim, talvez sim, porque você põe uma certa pressão na mesa, já com o Mecaba e alguma coisa, e a Winda só entra depois com a Skizam. E se você jogou, normalmente, você vai ter acesso ao Skizam para fazer a Winda. E daí, a engine que você usa é mini. Mini de tudo. Mini engine de Dogma, só com os bichinhos. O Máximus é bem importante nesse momento. Inclusive, entra no paradoxo do Máximus ser bom, né? No formato. A partir do momento que esse deck é relevante, a galera vai usar Nova, Infinity e o Mecaba no extra deck. Nova, Infinity não, né? É só o NX e o Nova e o Mecaba, né? Porque aí você invoca o Mecaba de graça, com o efeito do Nova, e o NX mata uma carta tua. Porque o Máximus está popular. Então, dependendo do deck, se couber, você vai tomar essas cartas. Então, é interessante você ficar de olho. Ao mesmo tempo, as cartas de Shadow não servem para absolutamente nada, a não ser para serem miladas do deck com o Shadow Fusion, tá? Esse é o objetivo de você usar essas cartas. Claro, eles têm os efeitos dela, mas são cartas ruins de ser compradas. E claro, a engine de Destiny Hero. E você tem uma quantidade de monstros tão baixa que você, sempre que o Celeste estiver no Sempiter, você vai comprar cartas. E pelo fato de você ter cartas altamente impactantes, essa compra é muito forte. Qualquer carta que você compra ou qualquer pote que resolva, é sempre uma pressão absurda que você põe com esse deck. Ao mesmo tempo, em que você tem a capacidade de usar cartas Going Second, altamente focadas no Going Second, como Droplets, como Dark Huller da vida. Eu só coloquei dois aqui, tá? Para eu poder colocar essas cartas que eu quero falar um pouquinho sobre elas. Draw, Nibiru, esse tipo de coisa. Até porque cabem poucas cartas no deck. Então, as cartas que cabem de tech, você tem que ser bem impactante. Eu coloquei essas maninhas de longe, elas são as melhores, tá? Eu coloquei essa quantidade aqui, nem de longe são as melhores, você pode trocar aí por basicamente o que você quiser. Mas basicamente a ideia é essa. E por que esse deck é interessante? Um dos motivos que ele é interessante é que, é engraçado, ele é muito bom contra uma das cartas mais usadas no formato, que é esse filha da puta aqui, o Phoenix Enforcer. Por quê? Por que ele é muito bom contra o Phoenix Enforcer? Bom, normal soma uma lesta, o cara tem um Enforcer. Normal soma uma lesta, lesta efeito, pega Invocation, você fosse as paradas, o cara deu Enforcer. Invocation. Efeito Invocation. O que o Invocation vai fazer? Cara, você consegue fazer algo o Aids. Você consegue banir o Aleister e banir o Phoenix Enforcer do cemitério do cara. Porque o Phoenix Enforcer, quando ele se destrói, ele dá o efeito no cemitério naquele momento. Na Standby do turno seguinte, ele vai poder invocar um Dash Hero do cemitério. Não precisa ser ele. Como ele é um Dash Hero, ele pode se invocar. Só que você pode tirar ele do cemitério antes disso. Então, com a engine Invoked, você simplesmente dá ela, faz o algo Aids, que vai tentar lidar com alguém, que vai matar um bicho na mesa, e a interação ao mesmo tempo, e você tira o Enforcer do cemitério do cara. Você não deu o Diddy Crow dele, você deu o Diddy Crow que fez um bicho que popa quando ele faz Special. Isso é muito grande. E ao mesmo tempo, se você tiver conseguido quebrar alguma coisa do cara, com jogada tua, de repente com Ashtag, Shadow Fuse, esse tipo de coisa, você ainda pode ter uma porra de uma Wind aí. Já é uma interação bem legal. Além do fato de que você consegue usar cartas Goin' Second, bem focadas no Goin' Second, e ao mesmo tempo, por pressão, a parada é que ele não mata com tanta facilidade quanto os outros decks. Mas você consegue estabelecer uma pressão e voltar com cartas como a Winda, e mais seja lá o que você fizer. Finks em fóssil, esse tipo de coisa. Atuar na Conda é talvez a melhor na Conda do jogo, porque você não mila só o Fio Jean Dash, você mila também Shadow Fuse. Então você tem muita versatilidade no que você faz. Colocar dois monstros na mesa com esse deck aqui, é bem assustador, tá ligado? É um pouco assustador, porque depende muito do que você vai fazer. É difícil? Talvez seja um pouco. Porque você, a engine de dogma, que é quem faz special, não deixa você fazer bicho do extra, né? Mas enfim, a partir do momento que o jogo vai degringolando, fica um pouco complicado. Você sobreviveu um bicho na mesa. Você tem uma liste de follow up, baixou, boom, efeito. Você tem a pressão do invocation, você vai ter a pressão do que a Anaconda pode invocar. Então é chato pra caralho. É chato pra caralho. Você tem o espaço de 9 decks de novo. Você pode usar o Ash, que é single de 1 pra 1. Não sei se é a melhor abordagem. Você pode usar o Dark Julio No More, se quiser, de main deck. Pode usar o Droll, que é uma carta muito boa nesse momento. Você pode usar Mystic Mine, que até pelo apego que você tem de usar o próprio campo, você pode desligar o teu Mystic Mine usando o teu campo, que é uma das coisas mais injustas que tem no Yu-Gi-Oh! É decks que usam campo de maneira efetiva na própria engine, poderem usar o Mine, porque aí você vai ganhando tempo, vai ganhando tempo, e você desliga o Mine quando você quiser. Quando você tiver juntado um recurso pra arrombar o cara. E isso é muito injusto. Mas você pode usar isso a seu favor. Coisa que o Skystrike consegue fazer. Coisa que o Dino consegue fazer. Mas claro, o Dino, muito menos popular no Meta Iman, com muito menos apego de ser usado. O Skystrike, com um poder muito mais baixo. E esse deck tem um poder alto, e ao mesmo tempo, e aí torna pior você deixar o jogo enrolar tanto, pra ele juntar o recurso e fazer um campo inquebrável pra você. Não tão inquebrável assim, mas você vai ter. Mano, Mecaba, Winda, é forte pra caralho. Fica sem força, Winda, fodeu, tá ligado? Esse tipo de coisa. Então, é chato, chato pra cacete. A Engine de Dogma continua te dando a mesma consistência que ele te dava antes, né? A Engine de Dogma ainda é excelente. Na verdade, o Nadir é excelente. Continua sendo uma carta importantíssima. Eu acho que é importante, talvez, você usar 3 do Invocation, né? Na verdade, talvez não. Talvez o Invocation dê uma viajada aqui. Eu tava usando o Invocation com essa quantidade de Invocation pré-vindo o Burst of Dash, porque aí tinha muito Tribrigade, afins. Então, vê, acho que rolava bastante. E eu queria ter o Invocation Hard Draw meio que sempre. Então, eu tenho a maior chance de comprar o Invocation Hard Draw caso eu tomasse alguma coisa no meu Alista. Bom, enfim. Essas aqui são as primeiras considerações. E isso é bem legal que o deck tenha a favor. Por isso, faz com que seja, cara, minimamente viável você testar esse Inguine. É muito legal. Você tem acesso a um monte de Inguine extremamente explosiva e forte. E isso sempre é bom. Agora, alguns pontos são relativamente negativos, tá? Relativamente não, bem negativos. O primeiro deles é o Draw. O Draw e Lock é uma carta chatíssima, chatíssima. Esse deck tá bem... É, esse deck não. Mas tem muito deck em evidência que toma o Draw. E o Draw aqui é chatíssimo. Bom, como eu falo em alguns jogos comentados meus aí, que eu posto com alguém usando esse deck, tem a parada que você tem que ficar ligado, né? Se você compra essas duas cartas, você é obrigado a começar com o Alista, tá? Nunca comece com a porra do Meltdown. Porque o Draw tá muito em evidência, principalmente se for Pós-Side. Mas até no G1, tem deck que é ignorante, cara. Os caras têm pouco espaço pra até que bota o Draw de main, tá ligado? É esse tipo de coisa que eles vão usar. E aí, quando você ativa o Meltdown, ao invés de ativar o Alista direto, você perdeu o Invocation, sabe? Não adianta nada. Você deixa isso aqui pra beitar o Escher e beitar a interação. Não adianta. Dá o Alista primeiro, tá ligado? Se for tomar alguma coisa, que tome ele. E aí, se for tomar o Draw, você já tem o Invocation na mão. Beleza. Mas continua sendo chato, tá? O Draw, porque você pega aqui, aqui, pega essa carta, pega os Dogmas, enfim. É uma chatice da porra. Então, isso é negativo. O que pode não ser tão negativo assim, é esse tipo de carta aqui, né? O Dark Huller, apesar de ser bom, tá? Apesar de ser bom contra esse deck. Mas, pelo menos, o cara tem que tentar forçar alguma coisa pra você dar a Winda. Pra então, o cara dar o Dark Huller ou o Droplets. Mas aí, isso leva a parada de que você pode jogar sabendo disso. E uma das coisas que ele pode fazer é tentar fazer você dar... Uma coisa que a pessoa jogando com esse deck pode fazer é guardar o Mechaba pra dar em alguma coisa que vá quebrar o campo de Winda que você tem. Quando você faz isso e põe a Winda cedo na mesa, você dá a oportunidade pro cara de te dar o Dark Huller e o Droplets ao mesmo tempo pra comer a interação do Mechaba e a interação da Winda. Não é o ideal. O ideal é você dar o Mechaba o quanto antes, dar a porra do efeito do Mechaba e comer alguma interação dele. Pra caso ele for dar o Droplets e afins, ele comer só a Winda e não comer duas cartas tuas com uma, tá ligado? Porque aí você deu o Mechaba e já negou alguma coisa dele. Quando ele for dar o Dark Huller ou o Droplets, você ia tomar de qualquer jeito. Então, que você tome só em uma carta. Isso é bem interessante. E aí, claro, tem o respaldo do Phoenix em força que é completamente absurdo. E, cara, que carta desequilibrada. Que fode. E fode muito o jogo. E aí é que entra, talvez, uma das grandes vantagens de você tentar usar esse deck. Ele tem boas características, tá? E outro detalhe que é muito legal e interessante ao teu favor, se você for usar esse deck, é que, como eu disse nos vídeos anteriores, As cartas, os decks que tem a capacidade de usar um número alto de umas hand traps, que sempre, historicamente, fodem o deck de Invoked Dogma. Que é... Ou seja, o teu Alistair nunca, nunca, nunca resolve. Num meta onde tem decks que usam esse tipo de carta, fica chato. Porque o teu Alistair nunca busca nada, tá ligado? E é interessante que o teu Alistair busque carta pra... Não só pra ele fazer a interação. A interação do Mecaba é bem fraquinha, tá ligado? É bem... Claro, ele junto com outra coisa fica forte. Mas, né? Quem você faz o Mecaba, beleza. Mas depois tem o Alistair pra volta de follow-up, meu amigo. Pra você baixar de novo e fazer o Algo Ex e estourar o cara. Isso que é importante. Também, claro, o Mecaba na mesa é muito importante. E aí, nesse meta atual, a chance de você tomar alguma coisa que vai ficar negando a porra desse Alistair é muito menor do que era no formato passado. E, claro, é o Winda. Você faz o Winda, cara. Tudo bem, todo mundo tem um monte de cartas going second? Tem. Todo mundo tem um monte de cartas going second. Você pode tomar Ciclone, esse tipo de coisa? É mais difícil. A galera tá usando mais cartas como Mine, Dark Huller, Droplets, TTT. É isso. Chalice, tá? Tá usando isso. Você pode tomar? Pode. Mas é uma coisa, um risco que você tem que correr. E aí, a partir do momento que você tem um monte de fatorezinhos legais, o que incomoda é os Bricks, tá? Os Bricks é a coisa que me incomoda. Pra você usar o deck com o teto alto desse jeito, usando essa quantidade muito grande de cartas altamente impactantes, mano, Shadow Fusion, Fusion Dash, Pot, Nadi, Meltdown, Aleister. Tudo isso aqui é Power Spell, mano. É muito forte, tá ligado? Muito, muito bom. E aí, tudo isso, pra usar esse poder alto de várias Anguinhas separadas, juntas, pra poder fazer isso conectar, você tem que pagar um preço. Algumas delas pedem Garnets. Então, o Shadow são cartas ruins, por si só. Então, você usa esses dois aqui somente. Que são os mais que não precisam de nenhuma outra carta Shadow pra amarrar Anguinha. Então, você usa Ariel e o Dago. Esses bichos são os melhores que tem, né? Esse bicho aqui, quase você não vai usar efeito porque tem pouco monstro. Tipo o Sky. Tem mais do que o Sky, mas vocês entenderam, né? Então, você precisa do Knight, precisa dessa carta. Você pode tirar ainda o Second, enfim. Tem um monte de malabarismo que você pode fazer pra poder adequar o deck a matchup, mas assim, do jeito que tá, é interessante. E o fato dele lidar muito bem com o Phoenix in Force, muito, muito bem, é muito bom, cara. Muito bom. É semelhante a quando ele tava jogando na época do Dragon Link. Esse deck predava o Dragon Link. O Dragon Link tinha que ter um out ali na hora. Se ele não tivesse, ele perdeu o jogo. Esse deck é muito legal. Você não é tão impactante assim, mas você tira uma carta altamente presente no metagame. Jogada normal soma a lista, é pânico pra esse deck, tá ligado? Cara, você vai forçar ali de um monte de forma diferente e você vai comer o Dash in Hero dele pra fazer o teu algo ex. Isso é muito, muito, muito bom. Então, o fato dele ter isso ao favor dele, de uma carta tão impactante no metagame quanto é o Phoenix in Force, ao mesmo tempo em que você tem espaço pra usar um monte de carta bomba dessa, faz dele ser um deck competente o suficiente. E a quantidade de cartas que você toma pra impedir a tua jogada de ser construída é muito menor do que a quantidade de cartas que tinham antes. E a jogada que você constrói, toma, teoricamente, um pouco menos de outs do que a jogada de outros decks de combo tomam. Apesar das ambas dele serem bem mais fortes, mas a tua é um pouco menos forte, mas é impeditivo porque é Floodgate, porque é Winda. Mas você toma as cartas, claro. Mas aí, você sabendo dosar, gastar interação antes de fazer a Winda, pode fazer com que você tome menos blowout do que outros decks tomariam. E isso pode ser coisas muito boas. Claro, o espaço pra tech dele é baixíssimo, baixíssimo. A quantidade de bricks dele é maior do que qualquer outro deck do meta que usa. Mas, vale a pena pesar. Vale a pena pesar esse tipo de coisa. E, né, de novo, é um deck realmente interessante pra ser usado nesse momento. Afinal de contas, quem tá jogando lá no High Hater não são nenhum imbecil, né? Partiu. Mas enfim, meus amigos, é mais ou menos isso. Mishik Mai tem espaço pra usar as mesmas decks quebrar campo. Menos, mas você tem espaço pra quebrar. Se você vai segundo, você tira a carta que é exclusivamente Going First, né? Você tira Collage, você tira Ash, você tira. O Punishment, você pode tira até o Skizum, se você quiser. Mas, talvez, você não tire esse tipo de coisa e você consegue colocar fácil aí 10 cartas. Então, há uma chance de vir alguma carta blowout, going second. Ao mesmo tempo que você tem muitas cartas impactantes, como todas essas Power Spell, fazem com que, além de ele ter out pra uma jogada absurdamente popular no metagame, ao mesmo tempo que você tem um Going First forte o suficiente, com um Floodgate extremamente escroto, como é a Winda, faz com que o deck seja interessante. Outro detalhe é que aqui no side, por exemplo, eu não coloquei o... Lighting Storm, coloquei o Ciclone, porque, verdade, você tem muita Spell forte. E se você toma o Anti-Spell, o Anti-Spell é muito bom com esse deck, tá? O Anti-Spell Fragrância é muito forte. Então, se você tem o Lighting Storm, o Anti-Spell come, come vivo. E se você tem o Ciclone, você pode dar o Ciclone no Lighting Storm, por exemplo. Ih, você ganha o jogo. Ganha o jogo não, né? Mas, pelo menos, você consegue jogar. Então, é por isso que eu coloquei aqui. Mas, enfim, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido isso. Espero que tenha gostado. Comenta e diz o que você achou. Se gostou do vídeo, curte. Se você quer ver mais conteúdo assim, é claro. Se inscreve. Lembre-se. Lembre-se e lembre-se sempre. Normal Summa Leste é... Não, 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 não.